Olha só esse armário que você encontra aqui no Móveis Bela Vista. Tem uma pegada retrô, mas tá lindo, moderno, gente. Três portas com vidro, divisórias bacanas aqui dentro, tá? Gavetas com corrediça, mais três portas aqui embaixo. Tá lindo esse modelo Incal por 10 parcelas de R$ 122,90. Tem mesa também, conjunto com quatro cadeiras. A medida da mesa, R$ 1,20 por 80, 10 parcelas de R$ 128,90. Tem também um balcão aqui que tá incrível. Ele é um modelo Incal, muito bacana. Olha só a medida, R$ 1,35 de largura, 10 parcelas de R$ 69,90. E você sabe que você encontra muito mais aqui no Móveis Bela Vista, que fica aqui na rua 1º de agosto, 431 com o telefone 32435899. Qualidade e beleza pra você e toda a sua família. É aqui no Móveis Bela Vista.